Salve galera, deixa o like, compartilha e se inscreva. Salve, salve galerinha, seja todos bem no canal 7, 7hbp galera, estou trazendo para vocês os personagens mudam em HD galera, olha que show de bola hein, beleza? Os personagens mudam em HD, beleza? Para quem quiser baixar o mod, o link vai estar na decisão, então bora conhecer o nosso mod aí, vamos lá! Vocês vão vir aqui em Freeplay tá, entra em Freeplay, vocês vão vir aqui na última wiki aqui tá bom? Essa daqui da wiki 7 aqui beleza, isso aí galera, olha como que está top esse mod galera, os personagens mudam em HD galera, olha que show de bola isso mano, está top ou não está galera? Olha que top, quem conheceu os personagens aí vai colocar nos comentários aí ó, olha lá. Olha aí, olha aí que top galera, o mod também vai mudar hein, dos dois lados muda tá galera, dos dois lados, olha lá que legal ó, ei que top! Olha aí, olha isso cara! Tá show de bola não tá não galera? tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.